Olá, naminhas. Então, hoje eu estou aqui com a minha irmãzinha, a Duda, e a gente vai fazer o desafio O que tem na minha boca? O que tem na minha boca? É assim, a mamãe separou várias coisinhas, aí a gente vai vendar uma chunha, uma tiboa, umas coisas ruins e umas coisas boas E a gente vai vendar o olho, cinco coquete, e a gente vai vendar o olho com a feita É, então primeiro quem vai começar a fazer o desafio é a mesma assim Então agora eu vou colocar a ventanela, a Duda Eu vou colocar duas meninas, porque essa daqui é da Aririca e ela é muito fininha, então ela não tampou muito bem Mas ela tampou, mas é melhor colocar uma preta também, né? Não, não aperta não, não aperta Peraí, peraí Uma, assim Você está vendo alguma coisa, Duda? Não Espera aí Não, e... Então, menina, vamos começar Vamos começar A menina, a máquina está feita ou é um negativo na cama Tá bom? Tá Não? Ei Tá Meninas, então O primeiro que eu vou dar para ela é esse daqui Não é Não é Não, não pode falar Ai, meninas, vou dar um pouquinho, tadinha Abre a boca, Duda Não Não pode, Duda Não pode, não pode Não pode Não pode, não É o que, Duda? É o que? Pimenta Pimenta? Arde muito, Duda Arde muito? Mas você tem certeza que é pimenta? Tem Quer mais um pouquinho? Não Não Não? Não Não Então, meninas, o próximo é esse daqui É o que? Não pode tirar a venda Cantilli Cantilli? Cantilli? Não É o que? Quer mais um pouquinho? Quer É gostoso? Não, pode tirar a venda Então Não tem Marionete É isso Ela acertou, meninas Então Vamos para o próximo Abre a boca Abre a boca Não pode tirar a venda Não é linguiça Não é linguiça É o que? Ó É o que? Hum Não tem E o último, meninas É o que? É o que? É Tem quatro, tá, meninas? Cada uma Então o último é? Abre a boca Hum É o que é quatro A quem é quatro? Acertou Então, meninas Ela acertou Três Três Capaz de tirar? Porque a cebola ela não acertou Porque ela falou que era pimenta Não A A Quando ela também não aceitou A O presunto ela também não aceitou Porque Ela falou que era linguiça Então ela aceitou só dois Carol, vamos tirar Gente, a Carol é minha rima Vamos tirar Ai Então você vai se malvado comigo não, né? Hum 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 Você tá botando um pano na minha cara Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar É ela O primeiro Capical é? Não pode falar, Gabi Ai, eu tô com medo Ai, eu tô com medo Ah Quem? É o que? Hum Tomate Quer mais que eu vou? Uhum Ai Quero é? Quer mais? Vai pro próximo Onde? Vai pro próximo Eita! Menina Ai Tô com medo Eita Ai, eu não quero comer isso Pera aí Não, gente, comer Eu tô sentindo o cheiro O que que é? O que é isso? Não 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 Ai, o que é isso? É pimentão? É pimentão? É pimentão Você falou que não é reservor É Arde muito É alho É alho É alho? Não Ai, então eu não lembro o que que é É alho Não 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 É alho É alho É alho Caio, já tinha falado? Então, a caravana te pôr o pótimo Ai, que eu comei porque a minha irmã eu quero colocar um pintinho Mambo E cubo A caravana vai pro pótimo Mambo Mambo É o que? Hein? Queijo Acabou? Acabou? Não Não Acabou ainda? Não Acabou 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 Então, meninas Foi esse o desafio A gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscreva no canal Beijo Manda beijo Tchau, tchau 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 Tchau